Futebol brasileiro, o Botafogo espera que a rodada do sábado tenha sido o começo da reação. Com a vitória sobre o Santos, a primeira no Botafogo do campeonato, os cariocas já não são os últimos colocados no índice de aproveitamento, que vai definir os rebaixados. O Santos começou atacando com o Wagner defendendo um chute de Jorge Luiz. O Santos insistia nos chutes de longe e Narcísio jogou a bola perto do gol do Botafogo. No chute do Narcísio. Chegando mais perto, Dodô chutou da entrada da área e Wagner defendeu mais uma. No contra-ataque, Zé Carlos lançou o Valdir, mas o atacante perdeu a bola para quem? Para ele mesmo, o Valdir. Reidner tabelou no meio de campo e tocou para Valdir. Dessa vez ele fez a coisa certa, mas Elson salvou em cima da linha. Quase gol do fogão. Salve em cima da linha, o Elson. Segundo tempo, o Valdir foi lançado, mas cruzou mal. No contra-ataque, Rodrigão chegou a linha de fundo, mas Ailton não alcançou o cruzamento. A bola voltou para a área, bateu em Dodô e ficou com Wagner. Quase gol do peixe. E o gol do Botafogo aconteceu aos oito minutos. Sérgio Manuel bateu a falta e o zagueiro Sandro tocou de cabeça. 1 a 0. O Santos teve chances de empatar, como essa de Eduardo Marques. E o Botafogo jogando sempre em contra-ataque. Rodrigo quase fez o segundo, mas adiantou demais a bola e perdeu o chute. Outro contra-ataque e outra chance para Rodrigo. Zete defendeu. E na última boa chance do Santos, Ailton chutou de longe e acertou travessão de Wagner. Placar final. Botafogo rufa. 1 a 0. Olha só, tocou no meu travessão. O Wagner foi na bola, tirou um pouquinho a mão e tocou no travessão. Olha o Wagner olhando para a bola.